Uma memória O dia que eu passei no vestibular Pra design de produto O dia que eu não passei no vestibular Foi bom esse dia Eu vou dizer outra coisa Cara, eu sou muito ruim pra isso É gêmeos, né? Muita, cara Tem muitas possibilidades O Aníver da Valky de um ano O que o Moisés de hoje falaria pro Moisés de dez anos atrás? Tenha fé Final, dá tudo certo O que o Matheus de hoje falaria pro Matheus de dez anos atrás? Tenha fé bom Inteligência emocional O que a Valkyria de hoje falaria pra Valkyria de dez anos atrás? Valkyria? Fala aí, Valkyria Agora a resposta tem que vir sincronizar Vocês vão falar ao mesmo tempo Até vocês acertarem a frase, tá? É um jogo de improviso Um Dois Um This is This is Yeah Então vocês vão falar o que? This is how we roll Eu amo Meus filhos Minha família Eu amo Meus filhos Eu só tenho uma Um conselho Conselho Busque a evolução Entendi, Lu Busque conhecimento, né? Vai lá Um conselho Faça o bem Não vivo sem Banho 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 Ai, que droga Deu uma taquinha O João faz a pena Não vivo sem Vai Meu chá Um sonho Um sonho Tirar férias de mais de trinta dias Ter minha casa Construir uma casa Eu não suporto Gente mal educada Mimimi Eu não respeito Eu não respeito O que tu não respeita? Eu escolho Respeitar E aceitar O outro e a mim Tô trabalhando nessa terapia Sorry Gostei Tenho profundo respeito por As minhas vontades Pelo outro e por mim Um livro Negocie como se sua vida Dependesse disso Eu ia dizer a mesma coisa Um livro A empresa orientada pelo design As viagens dos vassalos Do rei Salomão Um filme Cara faz tempo que ela ouviu o filme Nossa gente não é bom de filme Vou dar uma dica pra você Tá fazendo dez anos desse ano Barbie Meu sonho de consumo é Caraca Jack Tem um jardim Tem aqui um jardim Jardim japonês Gigante De areia De areia Meu sonho de consumo Um veleiro Rapaz Fala pra mim teu maior medo Perder minha família Perder minha memória Meu menor medo É Sei lá Ser assaltado Falei Morro de rir quando Morro de rir quando tô com Com as companhias certas Quando a gente pode Rir de pouca coisa O design no Brasil pode Ser muito mais valorizado O design no Brasil pode ser Repensado Um arrependimento Não ter investido o suficiente E no tempo certo No braço mais Comercial da Valkyrie Em alguns momentos Não ter seguido a minha intuição Um defeito Ser controlador Buscar a perfeição Ter dificuldade pra delegar Todos os anteriores O que eu menos gosto em mim Os momentos de procrastinação Essas entradas aqui Que tão começando a aparecer Tô sentindo que daqui a pouco Eu vou ficar careca Em compensação O que eu mais gosto em mim é A forma que eu me comunico É a minha capacidade De atrair pessoas Melhores do que eu Pra construir algo interessante Assim Melhor Um dia pra viver de novo Ah, nascimento do joca Meu casamento Tem que dizer meu casamento também Melhor presente que já recebeu Quando eu tava na terceira Ou quarta série Uma professora me Me chamou E me chamou de arrogante E prepotente Foi o maior presente Que eu recebi até hoje Assim Ela ter me chamado disso No momento em que Eu realmente tava precisando Melhor presente Ah, você é bem clichê Assim Acho que Melhor presente Que eu já recebi Foi Ter tido atenção Amor E a dedicação Dos meus pais A Valkyrie ainda vai Ter uma marca De produtos próprios Ainda vai Deixar um legado